Destaque-se hoje a passagem pela Paraíba do ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, José Augusto Nardes. Ele veio para a Paraíba discutir, não apenas com integrantes do Tribunal de Contas, mas com autoridades, um assunto que tem discutido no país inteiro, que é a preocupação com que o ministro está chamando de governança. Aliás, o ministro está dizendo que sem governança, o país, esse país não vai dar certo, os estados não vão dar certo e as coisas vão continuar do jeito que estão ocorrendo. Sem governança, então, a corrupção, além de já estar instalada, ela permaneceria e só cresceria, apesar do controle, apesar das fiscalizações. O que seria governança, então? Essa palavra que o presidente do Tribunal de Contas da União está pregando. Segundo ele, governança é criar padrões sérios, éticos, honestos, de administração da coisa pública, do dinheiro público. Primeiro, planejar, fazer planejamento, planejamento minucioso das obras públicas para não se perder, para não ter o caso, por exemplo, como da Transpulsão do São Francisco ou da Copa do Mundo. Transpulsão do São Francisco, que foi planejada para uma obra para ser feita em quatro anos, uma obra que começou prevista que custaria 4 bilhões de reais, já foram 4 bilhões de reais, já foram investidos quase 9 bilhões, a obra ainda vai demorar quase três anos para ser concluída, não se sabe efetivamente qual o custo final dessa obra, assim como a Copa do Mundo, que o Brasil teve oito anos para começar a obra, começou faltando dois anos, então os prejuízos estão todos aí. O que o ministro diz é que no Brasil, no serviço público, no poder público, se não houver planejamento, se não houver critério, então o Brasil não vai dar certo. Entre, nos destaques da governança, ele fala também, por exemplo, diminuir os cargos comissionados. Segundo ele, onde houver cargos comissionados, com o modelo de governo, os comissionados vão embora, acaba a memória, e aí não se sabe efetivamente nada, é que é preciso preparar quadros públicos para poder administrar. O ministro está certo, está certo. Agora, está colocando um tema que é importante, é preciso ter critérios, padrões, é preciso ter governança. A pergunta aí agora, quem vai botar o chocalho no gato? Quem vai fazer com que os gestores públicos tenham essa governança? Em última instância, deveria ser o eleitor. Na hora de votar, escolher gestores públicos competentes. Então, a culpa, na verdade, em última instância, a responsabilidade é do eleitor. Será que nessa eleição, os eleitores vão pensar nisso? Em governança, em planejamento, em seriedade, em honestidade? Com a palavra, o próprio eleitor.